Ai, caralho, não vai... Mano, eu não vou arriscar, eu não vou arriscar ser visto, eu não vou arriscar ser visto. Caralho, ela tá lá com o Krut agora, chat. Caralho, irmão. Se você tá invisível, você não é visto no mapa, relaxa, chat. Ok, boa, tem uma poção. Vamos tomar. Vamos pegar outra aqui. Teleporta. Nice. Ela tá lá dentro, chat. Ela tá lá dentro. Ela tá lá em cima. Eu não tinha visto essa parte aqui antes. Ela tá na casa, na árvore. Deixa eu ver a mensagem. Mensagem. Eu vou ver a mensagem, Bagheera. Não, não, não. A mensagem. Rômage. Pelo menos. Eu vou dizer que... Rômage. Você sabe, sim. Rômage. Rômage. Vou colocar todos esses... Então, pôr um pouco de potência. Ele pôr um pouco de chair. Ah. Ah. Oh, oh, oh Ow I just clicked all the wrong buttons there Where's my thing? What? Where'd it go? Hello? Also, who's in my treehouse? You picked up my, you picked up my thing Excuse me, whoever's here Oh, it's right here, nevermind Let me close the door My paraglider Whoever's here, you Anyone is welcome to be here It is, it's a public space I'm paranoid, I'm not paranoid I have stairs Okay I think That was a good little Good time I will see you guys In the next screen I don't know when it's gonna be Cucurute Cucurute Tá me caçando, chat Cucurute Tá simplesmente Me caçando Cucurute Tá simplesmente me caçando, mano Pra ele saber que eu tô ali Safado Deu TP pra me achar Caralho Tá escrevendo um livro, mano Isso é o cúmulo do absurdo Meu Deus do céu Ele deixou uma mensagem pra trás Certeza que é Enjoy the island Eu já te conheço, Cucurute Já tô ligado Vai, pode ir embora Vai, irmão Já conheço Já teu joguinho Já Tadinha, tá ali em cima Eu vou checar de qualquer forma Filha da puta Me derramar o suco Sabia Cucurute Tá usando metagame, seu safado Você tá usando metagame, Cucurute Tu deu TP Ai, eu vou morrer de verdade Estou sem armadura Porra, se eu morro aqui agora Eu ia ser o pior espião da face da terra Mano, o Cucurute tá usando metagame, velho Vai tomar no cu Ele deu TP pra mim, velho Tá certo que o meu boneco do Minecraft Vai tomar uma poção Ele toma como? Desgraça Meu boneco não sabe tomar uma poção direito, mano Porra, como é que meu boneco toma uma poção? Desgraçado, mano Não sabe tomar poção, mano Caralho, velho Porra, eu tinha 20 segundos de poção sobrando Eu ia aparecer no mapa Eu falei, vou ter que tomar outra poção Quando eu tomo a poção Desgraçado, mano Meu Deus, velho Caraca, mano Ele descobriu que eu tava lá O único jeito dele ter descoberto que eu tava lá Era por conta da desgraça do barulho da poção Só que o bagulho é o seguinte Quando ele descobriu Ele escutou o barulho Ele sabia que tinha alguém Mas ele foi obrigado a dar TP pra me achar Desgraçado Tô usando metagame, mano Porra, de poção Desgraçado Acabou o efeito, mano Nossa, eu interrompi a conversa Não deu pra escutar nada, mano Que raiva, velho Toda vez que eu tento ser mais inteligente Que o Cucurute O desgraçado já sabe, mano Ai, não acredito nisso, velho Ai, que ódio, mano Toda vez que eu vou investigar um bagulho Mano, eu me lasco Pera aí, chat Eu vou até Ele viu a partícula A partícula ele viu quando ele deu o TP pra mim, né Cucurute Para de assistir minha live, Cucurute Ai, quase sumiu meu fone de ouvido Achando aquela banana, velho Tô ficando maluco Tchau 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 Tchau